E o jogo hoje é do Square Battles, é Juniors contra o Rebels. Vilani, eu tô curioso pra ver como o time vai se sair nessa partida do modo Square Battles de hoje. É um adversário bem diferente do que eles já enfrentaram e deve ser um bom teste pra equipe. O Rebels vem desse jeito pro jogo. E temos mais um 4-4-2, Caio. O objetivo é, claro, fechar as laterais e ocupar o meio de campo. Então eu tô apostando numa jogada individual, principalmente pelos lados do campo, pra decidir esse jogo. Boa chance pro gol! There we go. Is that Darwin Nunes? Oh, wow. Vale a pena rever esse gol, Vilani. A enfiada de bola na área foi perfeita. E o detalhe é que tinha pressão na marcação, mas a finalização saiu com muita eficiência. I'll be honest, he looks absolutely nothing like he does in real life. Look at that. That's Darwin Nunes. Why would you want a Team of the Season card where they've made them look like that? He looks absolutely nothing like that. ... Come on. Lovely Patin personnes there. É, uau. Darwin e Nuno, dople gunga lá. Calado o estádio, Caio Ribeiro, que chocolate! A reação da torcida é o reflexo do que elas estão vendo em campo, Vilani. Hoje o time está tomando um baile. O Júnior perde a posse da bola. E sobra campo para ele jogar. Gol! Olha exatamente como ele. F***. 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 Obrigado.